O sol que nasceu do alto nos visitará para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos passos no caminho da paz. Acompanhe agora o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã, seja bem-vindo ao Sabor da Palavra, a nossa reflexão diária do Evangelho. E hoje, véspera do Natal do Senhor, o Santo Evangelho nos apresenta o Cântico de Zacarias que, repleto do Espírito Santo, recorda toda a graça que Deus, Pai de bondade, derramou sobre todo o povo escolhido e louva também pela Sagrada Missão que seu filho João terá que preparar e anunciar o Messias que venha a salvar a todos, pregando através do batismo de conversão. Ao louvar pelo cumprimento da promessa divina, Zacarias demonstra a confiança da chegada de Cristo, tão prometido e esperado, e entende que essa missão do Messias é, sem dúvida, a da conversão dos corações para Deus. Jesus é este sol poente que vem visitar, tirando a humanidade das trevas de toda a indiferença e afastamento do plano de salvação de Deus, e mostra o caminho a ser trilhado, que é Ele mesmo para a verdadeira paz. Possamos nós também louvarmos a Deus e confiar na sua Santíssima Vontade, assim como fez Zacarias, testemunhando as graças que Deus, em toda a sua misericórdia, nos concede, sendo também nós canais de liberdade, de luz, de paz de Cristo a cada homem e mulher de boa vontade. Até lá, no nosso próximo encontro, paz e bem. Você acompanhou O Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário.